O Tarciso não apresentou a proposta de privatização durante a campanha. Ele é o contrário, ele chegou a dizer que não ia privatizar, que não ia fazer. Então ele vem com esse papo de que, ah, eu tenho voto, eu ganhei eleição, eu faço o que eu quiser? Opa, peraí, não é bem assim não. Vai ter resistência na Assembleia, nas câmaras municipais que têm que votar essa privatização da Sabest. Todos os contratos têm que ser votados em todas as câmaras municipais. Tem que ter resistência nas manifestações de rua. Por quê? Porque esse projeto, ao contrário do que ele fala, não foi sancionado pelas ruas. O povo não quer, o povo está sentindo de forma aguda o resultado da privatização das linhas de trem e de metrô. São linhas que recebem muito mais dinheiro do que o metrô público e a CPTM pública e tem um serviço pior. E a mesma coisa agora a gente está vendo a Enel, quer dizer, uma empresa que por conta de querer aumentar seus lucros de forma estratosférica, demitiu 30% dos trabalhadores. E na hora que tem uma emergência, como aconteceu no apagão, eles não têm equipe para restabelecer. Resultado, teve gente que ficou cinco, seis dias sem energia, uma vergonha numa cidade como São Paulo, uma cidade moderna. O povo está sentindo a consequência da privatização e vai lutar contra a privatização. O Tarcísio pode saber disso.